Vamos ao quarto vídeo do dia, Bruno. Agora são as aves, gente. Churrasco tem que ter aves e também tem as aves do consumo dia a dia, né, gente? Boa! Churrasco, sete dias por semana. Bruno, olha aqui o coraçãozinho VG. Olha que coisa linda, Bruno. Coração graúdo, que fica suculento. Esse é bom mesmo. Coração pequeno, fica seco no espeto, né, Bruno? 16,99 kg. Olha o filé de coxa e sobrecoxa, gente, com pele sem osso, 9,99. Isso aqui fica sensacional com aquele beijo fatiado da gente também. Meu Deus! Coxa e sobrecoxa com osso, 6,99 o quilo. Filézinho, sassame, gente, que é bem suculento, 8,99, um pacote com 800 gramas. Filé de peito e de frango, gente, 9,99. Para quem está fazendo regime, é sensacional. Caloria quase zero. Bruno, corta aqui. São as aves sabores, gente. São cinco sabores que vocês já conhecem. Se não conhecem, tem a nossa tabela aí no Instagram. Levando o kit com quatro unidades, você pode escolher quatro sabores entre esses cinco que estão aqui. Vai sair a 13,49. Vou falar os sabores, Bruno. Coxinha hot, que é hot e é pimenta. Asa com mel e lustarda. Tulipa BBQ, que é barbecue. Coxa com... Essa aqui é só coxa, Bruno. Essa aqui é coxa com câncer. E a sobrecoxa, droia. Então são cinco sabores, todos são sensacionais. Levando quatro unidades. Sai a 13,49, que é o desconto de R$1,50. É bacana. Tá doando. Olha aqui, galetinho, 9,99. O quilo. Coxinha da asa, 9,99. E a moela, Bruno, ali nesse fim, gente, tá fazendo a moela com batata. Fica show de boa, hein, Bruno? Bom demais, hein? Gente, então liga aí no 3586-2555 e faça o seu pedido que nós entregaremos na sua casa. Fica show de boa, hein, Bruno.